Aí galera, quase não tem carro top aqui né, se liga só E aí rapaziada, tudo certo? Começando mais um vídeo diretamente de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos Cara, eu nem ia gravar, nem ia gravar hoje, mas vou fazer um vídeo aqui rápido Porque é legal, a galera que acompanha o canal sempre tá tendo vídeo, tá tendo conteúdo e tal E cara, eu tô aqui agora em sign, no sign, no sinal, sei lá o que a galera fala, enfim Na placa de Hollywood pra mostrar pra vocês aqui Hoje eu vou passar um dia aqui em Los Angeles, vou em vários lugares Vou tá filmando um pouco aí pra vocês, de tudo um pouco Um vídeo bem rápido vai ser, não vai ser um vídeo muito grande, e é isso E aí Silvio, o que tá achando de Los Angeles? Nossa, super! Top 10, top de linha, muito obrigada, agradecida aqui de coração pela oportunidade Aí galera, tamo aqui ó, na placa de Hollywood agora, filmando um pouco pra vocês E se liga só, essa parte aqui ó, dá praticamente ver Los Angeles lá Não dá pra ver tudo por causa das montanhas e tudo mais, mas dá pra ver os prédios lá atrás É bem legal, eu tô filmando com o celular aqui, então não vai sair uma qualidade muito boa Mas dá pra ter uma noção aí de como que é E se liga só como é que é aqui, as pessoas vêm e tiram foto ali ó Que pega a placa bem grande né E é bem ruim pra achar estacionamento aqui, mas conseguimos achar um estacionamento rápido ali Vou mostrar um pouco pra vocês, vou andar aqui pra vocês verem como que funciona tudo Aqui é uma área, tem um mirante que você consegue tirar foto de lá Só que aqui é a melhor área, porque a placa fica bem perto e tal E se liga só, como é que é, vou filmar aqui pra vocês Aquele vlogzão raiz mostrando tudo Que tem bastante montanha, bastante montanha mesmo E as casas aqui, cara, deve valer uma fortuna só por causa da localização, entendeu? Só por causa da localização Se liga só, aqui tem um portão e tal Aí, Mercedesinho, Felipe aí ó, flamenguista Aí a Mercedesinho galera Galera com câmera e tal Aí se liga só, os portões aqui e tudo mais E praticamente é isso galera Galera estaciona por aqui e tal, vai ali, tira foto na placa E volta pro carro Pra quem já jogou GTA, essa daqui é aquelas ruazinhas que tem várias mansões Aquelas ruazinhas tipo assim, sabe? Que vai andando, vai andando, até chegar na placa Então é aqui nessa localização E cara, é muito legal, já vim aqui várias vezes É a primeira vez que eu vim pra Califórnia, já vim Aí já trouxe o amigo meu, já trouxe familiar Agora tô vindo de novo Então cara, é sempre muito legal vir aqui Porque tu sente que tá num filme Parece que é sempre a primeira vez, assim, sabe? Então é muito legal E agora a gente vai pegar o carro, vamos pra outro local Vou tá filmando aí pra vocês Tô fazendo um vlogzão bem raizão mesmo Bem simples Pro canal não ficar sem vídeo Eu sei que a galera gosta de acompanhar o que acontece As coisas dos Estados Unidos E é isso Agora partiu pegar o carro Partiu pra outro lugar Provavelmente Beverly Hills Ou Calçada da Fama E vamos nessa E aí galera Depois de dirigir 20 minutos Chegamos aqui em Beverly Hills Estamos aqui tirando fotos e tudo mais Ali ó, tá a plaquinha de Beverly Hills ali Tem bastante gente aqui Mas dá pra tirar foto tranquilo É só esperar a tua vez E cara, levamos sorte que hoje em dia tá bem bonito Pra passear, pra andar Não tem muito movimento Eu escolhi vir no domingo Porque realmente Domingo é o dia que a galera costuma ficar em casa Mesmo assim tem movimento Por ser Los Angeles Mas não tem aquela quantidade de movimento Que é dias normais Então bem legal Conheci ali a placa de Beverly Hills É a minha primeira vez aqui também Nunca tinha vindo aqui Eu acho que eu já passei por aqui Mas nunca vim E é isso cara Vamos rodar hoje o dia todo Vamos andar por vários lugares hoje o dia todo Placa lá de Hollywood Placa de Beverly Hills Depois provavelmente vamos almoçar Um hamburgão Vou mostrar aí pra vocês In and out Que é um hambúrguer Cara, que minha mãe gostou muito Todo mundo gosta muito E depois provavelmente Calçada da Fama Depois Vanish Beach Vou tá filmando aí pra vocês Turzão completo por Los Angeles, Califórnia Olha aí galera Isso ali é a quantidade de gente pra tirar foto e tal Cara, tem que esperar a vez Muitas vezes dá pra tirar foto De lado aqui Se tirar aqui do lado Dá pra tirar foto Dá pra ver bem ali a placa Mas se for ali Ali é bem complicado Aí aqui é o trânsito Aqui é ao redor de Beverly Hills Aqui a gente está em Beverly Hills Olha que legal Ali pra dentro tem muita árvore Tem muita casa Condomínio de casa Meu, tipo casa aí Que chega a custar Eu acho que 100 mil dólares Se duvidar Mas é uma área bem Bem legal Bem, bastante árvore E tudo mais É legal pra conhecer Pra turistar Não sei pra morar Até porque é muito caro E tudo mais Enfim Tá aí mostrando um pouco pra vocês Galera, acabamos de chegar aqui Na calçada da fama Cara, é uma rua Muita gente pensa que é só uma calçada Mas não é só uma calçada São várias, várias calçadas Com vários, vários nomes Tem muitos nomes conhecidos E assim É bem difícil encontrar o nome Tipo do ator Da atriz Ou do cantor Que tu conhece Tem muito, muito nome E assim É vários quarteirões Com vários, vários nomes Então Olha aqui, cara Tipo aqui é uma rua Bem afastado E pra lá Eu vou mostrar pra vocês Pra lá Que é onde a gente vai andar Tem mais muito, muito nome Então é tipo Os dois lados da avenida É aqui O outro lado lá É bem legal É bem legal conhecer Eu já vim aqui Eu acho que Duas, três, quatro vezes Mas Tô trazendo minha mãe aqui Bem legal mesmo Pra tirar foto e tal Tem vários atores famosos Que é legal Tirar foto com o pé Assim, junto e tal E com certeza A gente vai acabar almoçando Por aqui também Aí galera Quase não tem carro top aqui Se liga só Na verdade Isso aqui é carro de aluguel A galera tá alugando aqui Pra dar um rolê E E é isso Se liga A quantidade de coisa que tem aqui Muita gente hoje Domingão Várias lojas aqui Essa rua aqui é bem movimentada Paramos agora aqui No Burger King Pra comer Cara, sei lá Faz uns dois anos Que eu não como esse lanche Sempre quando eu comia Eu era obrigado a ir no banheiro Mas Vou comer agora Porque foi uma votação E todo mundo quis E é isso Aproveitando aqui Los Angeles Hoje O dia de sol Bem quente E daqui depois aqui Provavelmente a gente vai Pra Venice Beach Ou Pia de Santa Monica Ou Malibu A gente não sabe ainda Tudo naquela redondeza Perto da praia ali Mostrando pra vocês Um pouco de Los Angeles Turistando aqui em Los Angeles Lanchinho agora Almoço Bora Burger King Patrocina Então galera Acabamos de chegar aqui Na praia de Venice Beach A gente almoçou aí Como vocês viram O Burger King Tava muito bom Tô cheiaço Dirigimos até aqui Pensa no trânsito Mas consegui achar Um estacionamentozinho top ali E agora Se liga só Praia de Venice Beach Fazer umas filmagens aqui Aonde O jogo do GTA Não sei quem joga GTA Aí Cara Sempre tem um mapa No GTA Da praia de Venice Beach A academia ali A praia de skate A pista de skate Muito, muito legal mesmo Tava acabando E aí E aí galera se liga só a barraquinha de boné de camiseta aí do Lakers olha aí a quantidade de boné cara meu cara que doideira e assim galera na beira da praia na beira da praia aqui ó olha a quantidade de gente andando olha aí os cachorrinhos aí ó só de rolê também vamos lá agora na pista de skate lá que é mó da hora fazer uns vídeos lá também aí galera se liga só a roupa aqui que da hora os bonezinhos as roupas vou entrar aqui na loja para vocês verem aí na beira da praia e tal olha os bonezinhos olha aí a quantidade de boné galera que maneiro boné da Califórnia boné de Los Angeles tem uns desenhos diferentes e tal aí se liga esse verde aqui ó que da hora da hora mesmo vou botar aqui né porra só fácil para derrubar essa parada parece camiseta que doideira e essa é a vista né Venice Beach olha aí três dólares que que três dólares aqui adesivinho padres é lá de San Diego aí ó San Diego e mais nada tá então camiseta boné para lá tem umas paradas também fazer a filmagem completo vlogzão raiz para vocês aí nem vou desligar a câmera vou deixar direto então aí ó que a luva e tal com os óculos aqui ó de sol aqui ó se liga só esse paradinho que é da hora aí tem biquíni também aqui tem chapéu ali oito dólares três dólares aqui ó se liga é que mais boné e tal é uma bikezinha tem aqui ó esse bonezinho aqui ó tá eu aí galera se liga só pistazinha de um skate aqui ó olha isso cara olha a quantidade de gente hoje pessoal aqui muita muita gente cara meu Deus aqui no inverno tem ninguém galera só que na pista sempre tem uma galera mas sempre tem um pessoal vai a praia que massa Flamenguista aqui perdido meu Deus se liga só galera aí jaz. o água ganha ih não é 재 e aí é ó da hora para caramba carna если eu vou carnaza o copo 쪽 Então galera, já estamos aqui no Pia de Santa Mônica Se liga só, essa vista atrás de mim aqui Pia de Santa Mônica, eu não sei se você joga o GTA Estou sempre falando, acho que falei o vídeo todo isso Realmente aqui em Los Angeles é o mapa do GTA, do GTA V se eu não me engano Lugar muito legal galera, muito legal mesmo Para passear, não sei se vocês sabem, mas a gente foi em 5 lugares hoje Placa de Hollywood, depois a gente foi em Beverly Hills Calçada da Fama, Venice Beach e agora Pia de Santa Mônica Para fechar o dia, vai faltar Malibu Malibu realmente é aqui perto também, é uma reta só para lá Se eu não me engano é para lá Só que assim, realmente já estamos cansados É 2 horas e meia até San Diego para voltar Agora já é 5 horas da tarde Mas deu para aproveitar bem o dia, deu para aproveitar muito Então cara, para quem tem curiosidade de conhecer Los Angeles Um dia praticamente você conhece todos os pontos turísticos Claro que você não aproveita muito assim né Tipo, tu vai no lugar, tira foto, anda um pouco Mas assim, não aproveita Mas para quem gosta de tirar foto, ah vou ficar 2 dias em Los Angeles Será que dá para fazer alguma coisa? Cara, dá, mais do que o suficiente Ainda mais se tiver algum conhecido que more aqui ou more na Redondeza Já veio para cá bastante vezes Realmente é bem tranquilo Se tiver carro, com certeza Ou alugar um carro Agora fazer com o transporte público no máximo Você vai em 3 lugares aí Porque é muito trânsito, é muito movimento Hoje a gente veio domingo, domingo Não tem muito movimento Mas ainda tem movimento Então é bem complicado Mas cara, espero que vocês tenham gostado do vlogzão Raizão aí, eu mostrando para vocês Um pouco os pontos turísticos aqui em Los Angeles Na Califórnia e Estados Unidos Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vlogzão Já estou aqui em San Diego, Califórnia e Estados Unidos Já voltei para casa E cara, me segue aqui na rede social vizinha Vou estar colocando aqui A Roberta que está sempre postando tudo lá em tempo real Se inscreve no canal se você não é inscrito Vlogzão toda semana Pelo menos 2, 3 vlogs por semana agora Se inscreve no canal que é muito importante Deixa curtir do comentário E é isso, te vejo no próximo vídeo